Olá pessoal, sou o professor Eduardo Bacchuk e vou trabalhar com vocês algumas eletrólises na aula de hoje. Então, o nosso objetivo é realizar essas eletrólises e também entender o que está se passando dentro do sistema, que reações são possíveis ou esperadas, então a gente vai tentar explicar também as nossas observações. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente contínua e eu posso ajustar a voltagem que vai ser aplicada. A gente tem aqui esses terminaizinhos em jacaré, que o vermelho é para o polo positivo e o preto é o polo negativo. Então, o que a gente vai fazer no primeiro momento? Vamos fazer uma eletrólise que a gente já viu anteriormente sendo realizada, que é a eletrólise de uma solução, de dois eletrodos de cobre com uma solução de sulfado de cobre, só para a gente ver ela acontecendo. Então, aqui eu tenho dois pequenos eletrodos, duas barrinhas de cobre, que vão ser os nossos eletrodos de cobre. E eu vou mergulhar elas aqui em uma solução de sulfato de cobre. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar o circuito colocando o jacarézinho preto ali naquela barrinha e nesta outra barrinha aqui, o jacarézinho vermelho. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, eu estou com uma voltagem de 1,4 volts aqui dentro. Não é uma voltagem assim tão grande, mas eu posso ajustar para um valor maior. Agora, vamos entender o que essa fonte está fazendo. Ela está basicamente bombeando elétrons, certo? A corrente contínua é elétrons, nesse caso, elétrons estão sendo deslocados. E aí, qual desses dois terminais injeta elétrons no nosso sistema? Bom, pessoal, vocês lembram que o elétron é uma partícula de carga negativa. Então, é o terminal preto, o terminal negativo, que está botando elétrons para dentro da nossa solução. Então, está botando elétrons para lá. E o positivo é um dreno de elétrons. Então, ele vai pegar e vai dar um jeito de puxar elétrons. É claro que os elétrons sozinhos não fluem dentro da solução. A solução não contém íons. Então, algum tipo de reação de transferência de elétrons vai ocorrer em cada eletrógeno, certo? No caso, a gente já estudou esse sistema aqui anteriormente. A gente sabe que cobre vai se reduzir em um deles e cobre vai se oxidar em outro. Ou íons cobre, melhor dizendo, vão se reduzir em um dos eletrodos e cobre metálico vai se oxidar, virando íons cobre no outro. Então, eu peço para ti, onde ocorre a redução? No terminal negativo ou no positivo? Bom, pessoal, pensa que se uma espécie vai ganhar elétrons, vai ser através desse eletrodo que está injetando elétrons na nossa solução. Então, aqui, neste eletrodo negativo, alguma espécie vai acabar recebendo os elétrons que são adicionados à solução. Então, é ali que os nossos íons cobre-2, esses íons que dão a cor azul para a solução, eles vão começar a se reduzir, certo? Vão começar a se depositar. Em contrapartida, o eletrodo positivo, ele vai oxidar alguma coisa. Então, o eletrodo positivo, ele é um ânodo, um local de oxidação. E no caso, a gente sabe que são átomos de cobre, da barra de cobre, que vão virar íons cobre-2, que vão ser colocados na solução. Então, repõe o estoque de íons cobre na solução. Eu vou aqui aumentar um pouco a tensão. Para quê? Aumentei aqui para 7 volts. O que vai acontecer? A reação vai mais rápido, dessa forma, com uma maior voltagem, você consegue impor uma corrente maior. Agora, circulando mais depressa a corrente, você também vai acelerar a velocidade com que o cobre é oxidado no ânodo e a velocidade com que os íons cobre-2 se reduzem para cobre metálico no cátodo. Então, é só uma questão de deixar aos poucos instantes aqui e a gente vai ver. Será que dá para enxergar? Eu vou tirar para a gente ver. Olha só o nosso cátodo, como depositou uma quantidade de cobre. Posso pegar aqui um papelzinho e remover o cobre metálico. Isso aqui é cobre metálico que está pouco aderido, mas ele estava ali se depositando em cima do cátodo. E aqui você percebe que limpou a superfície do ânodo. Na verdade, não é que limpou, ele está corroendo mesmo. Está sendo consumido aqui. Se eu deixasse muito tempo, ia consumir completamente. Ia desaparecer esse ânodo. Fica só um pouquinho ali para fora da solução. Então, a gente entendeu aqui o que esse aparelho faz. Eu vou propor aqui um desafio. O que aconteceria se, em vez de eu usar eletrodos de cobre, eu usasse esses aqui de grafite. São eletrodos de carbono, certo? Então, você sabe que o carbono também conduz. Só que ele é considerado um eletrodo inerte. Ele não vai reagir nem oxidando o carbono, nem tendo nenhuma redução. Ele é um eletrodo inerte. Só as coisas que estão na solução é que vão reagir na superfície. Então, o que eu proponho para ti? Meu desafio para ti nesse momento é me dizer o que vai acontecer se eu fizer a mesma eletrólise, a mesma tentativa de eletrólise, com os eletrodos de carbono. Vou botar. Assim, assim, para ficar mais equilibrado. Então, para a gente saber o que vai acontecer ali, a gente tem que entender o seguinte. O cobre 2 da solução ainda pode se reduzir, se depositar no cátodo? Pode. Mas o ânodo, ele não contém cobre. O ânodo, ele não tem condições de jogar cobre 2 na solução, correto? Então, a gente vai parar um pouquinho para pensar o que pode acontecer dentro de várias semirreações. Então, lembrando, a redução é o que ocorre no cátodo. Eu peguei em uma tabela, copiei algumas, tá? Então, por exemplo, água. Tem a presença de água nessa solução? Tem. Então, a gente poderia colocar aqui uma hipótese. Será que essa aqui, ela é de água? Bom, vamos olhar aqui o potencial padrão dessa redução, em que água se reduz dando gás hidrogênio e íons hidróxido, né? Menos 0,83 volts. O que mais? Eu poderia, talvez, supor, né? Para imaginar se a solução fosse uma solução de um ácido, reagir a H+. Porém, essa não é uma solução que contém um ácido, certo? Então, vamos deixar para lá. Talvez ela esteja, assim, muito pouquinho, o caráter ácido é muito, muito fraco. Sódio também não está presente. Potássio não está presente. Cobre 2, esse está presente. Vamos ver? Vamos ver. Aqui. Então, cobre 2, mais 2 elétricos, dando cobre metálico. Então, a pergunta, essa redução aqui, ela é mais energeticamente, essa redução é mais viável ou menos viável que a anterior? Que essa aqui. Bom, olha aqui se o valor está acima ou está abaixo, né? 0,34 positivo está acima. Então, ela é energeticamente mais viável, mais favorável, mais fácil de realizar. Então, entre essas duas reduções, a gente espera visualizar a redução do cobre 2 e não a redução da água. Então, no cátodo, deve começar a se depositar o quê? Uma camada de cobre por cima do gravite, certo? É isso que a gente imagina que vai aparecer. E no ângulo? O que será que vai acontecer no ângulo? Vamos olhar para umas semirreações de oxidação. Então, eu peguei da mesma tabela, escrevi elas viradas, né? Eu troquei reagentes por produtos para escrever semirreações de oxidação. E os valores dos potenciais, eu troquei um sinal algérico, né? Que era positivo, eu deixei negativo e vice-versa. Assim, são potenciais de oxidação. Então, vamos ver o que poderia, talvez, acontecer no ângulo, né? Que oxidações são mais ou menos viáveis no ângulo? Vamos olhar a primeira delas. A primeira seria a oxidação da água. Então, a oxidação da água, se ela ocorrer, vai liberar gás oxigênio. Íons H⁺ e 2 elétrons. E aqui o valor, menos 1,23. Certo? A oxidação dos íons hidróxido, teria que ser essa aqui. Mas a gente não tem íons hidróxido aqui. A gente não fez uma solução de uma base, certo? Então, não é relevante nesse caso. Íons cloreto, que íons brometo, íons iodeto. Nenhuma dessas aqui é relevante, porque nós não estamos com nem a presença de nenhuma dessas espécies na nossa solução. Agora, eu tenho aqui, por último, íons sulfato. Íons sulfato... Faltou escrever aqui. Mais 2 elétrons. Íons sulfato... Eles têm uma semi-interação cabelada, mas olha que o valor menos 2,05 é muito negativo. É um valor fortemente negativo. Então, entre essa aqui de cima e essa aqui de baixo, qual é a mais fácil de realizar? Aqui tem a outra mais alta. Essa daqui. Então, elas, por terem valores negativos, a gente considera que nenhuma delas é muito fácil. Mas essa de cima aqui é ainda menos difícil das duas, tá? Então, a gente imagina que vai acontecer o quê? Vai produzir gás oxigênio e vai liberar H⁺ no ânulo. Será que a gente enxerga alguma coisa dessas lá? Vamos olhar no nosso sistema. O que a gente encontra? Olha lá. O ânodo aqui, no jacarezinho vermelho. Você está visualizando? Algum gás está sendo liberado ali. Então, isso está de acordo com o esperado. Oxigênio era um dos produtos esperados dessa reação. Enquanto isso, o que ocorre lá no cátodo? Olha, tem algum material que se depositou no cátodo. Deve ser o cobre. O que a gente espera é o cobre. Eu vou até raspar aqui. E olha só. Aqui os pedacinhos. Ele está escurão, assim, porque está articulado, assim, muito fino. Mas é isso mesmo. Tem outra coisa que a gente imagina que deve acontecer, que é produzir íons hidrogênio, íons H⁺ no ânodo, né? Mas como é que eu poderia avaliar se realmente está produzindo íons H⁺ nesse ânodo? Aí talvez eu pudesse usar algum tipo de indicador de pH, ou então levar essa amostra para uma titulação antes e depois da eletrólise. Então, depois da eletrólise, ela deve ter mais uma concentração de íons H⁺, de íons hidrogênio, né? Está mais ácida. Então, até vou pegar aqui um papelzinho, para a gente medir o pH. Então, aqui, uma fita para a gente ver o pH. Eu vou mergulhar aqui pertinho do ânodo. Olha só. Olha só. Está aqui um pH na faixa ácida, certo? Próximo de 2. Então, realmente, né? Ficou ácida a minha solução naquela... Aqui perto do nosso ânodo. Eu não sei, eu não medí o pH antes da eletrólise. Mas, certamente, não estava tão ácida assim como 2. pH 2 é que nem o pH de um limão, mais ou menos. Então, tá, pessoal. Então, a gente viu aqui duas eletrólises. O sulfato de cobre com o eletrodo de cobre. E o sulfato de cobre com eletrodos de carbono. Bom, eu vou... Eu vou pedir para vocês... Vamos pensar em outra eletrólise, certo? A gente vai pensar em outra eletrólise a seguir. Então, vamos só preparar ela aqui e a gente já retoma. Pessoal, antes de fazer a próxima eletrólise, vamos só conferir o pH da solução de sulfato de cobre que não sofreu nenhuma eletrólise, certo? Aquela que não passou pela eletrólise. A gente acabou de medir e vimos que essa aqui acabou ficando ácida após a eletrólise com o eletrólise de grafite. Mas aqui eu peguei um pouco da solução recém, da solução novinha, não usada ainda. E vamos dar uma olhada no pH dela. Então, olha só. Ela naturalmente, o sulfato de cobre, ele é um sal que vai trazer um caráter levemente ácido para a solução. Mas tu percebe que não é um pH 2. É um pH mais próximo do quê? Próximo de 4, certo? pH 4, então ele é bem menos ácido, cerca de 100 vezes menos ácido. Duas unidades de pH é fator de 10 na 2 na concentração de hidrogênio. Então, cerca de 100 vezes menos ácido a solução antes de alguns minutos de eletrólise. Então tá, mas vamos preparar a próxima eletrólise para a gente fazer. Bom, pessoal, uma segunda eletrólise que eu quero propor para vocês é uma em que a gente vai quebrar a molécula d'água, certo? Então, eu peguei aqui e coloquei água destilada nesse becker e estou com os nossos eletrodos aqui. Eu limpei eles um pouquinho e vou colocar eles aqui. De novo, né, cátodo preto, vermelho, é o âmbito. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que acontece agora quando eu aumentar aqui a voltagem? Estou aumentando a voltagem. Estou aumentando a voltagem. Aqui é a voltagem de 7,1 volts. Sabe qual é a corrente que está passando aqui, pessoal? É zero. Corrente é zero. Não está passando corrente elétrica. Apesar de que 7 volts é bastante para qualquer eletrólise. Então, qual o motivo de não estar passando corrente? Bom, vocês já sabem, né? Vocês já estão espertos aqui. É bem óbvio o porquê. Você sabe. Sabe. Claro que não tem nada dissolvido na água, né, cara? Então, como é que vai passar corrente elétrica se só tem moléculas de água, não tem íons? Para passar a corrente elétrica tem que ter íons. Então, o que eu poderia fazer para conseguir quebrar as moléculas da água sem, né, sem fazer outras reações químicas, certo? Eu quero adicionar algo que vai propiciar a minha reação, porém não vai, essa coisa, esse algo que eu vou colocar, ele mesmo não vai reagir. O que eu tenho aqui uma proposta? Eu tenho uma proposta de colocar um sal ali dentro. Mas a gente tem que escolher um sal certo. Qual é um sal? O sal tem um cátion e um ânion, certo? Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui é o sulfato de sódio. Pergunto para vocês. Sulfato. Lembra que a gente acabou de ver o sulfato? O sulfato era muito difícil dele sofrer oxidação? Se você olhar ali na tabela dos potenciais de oxidação, você vai ver, né, que é muito, extremamente difícil oxidar o íonsulfato. E o sódio? O sódio é um cátion, sódio mais um, que é muito difícil de reduzir para dar o sódio metálico. Não é verdade, pessoal? Aqui, ó, se você olhar uma tabela de potenciais de redução, você vai ver tudo cátion sódio, o cátion potássio, outros metais alcalinos, outros metais alcalinos terrosos, todos são extremamente difíceis de reduzir. basicamente é impossível reduzir eles em água. Então, quem é que vai se reduzir preferencialmente? A própria água que está aqui presente, certo? Você percebe que o sódio, o potássio, tem valores negativos, muito negativos, certo? 2,7, 2,9, negativos. Então, é a água que vai ter preferencialmente a redução. Então, eu vou botar um sal que tem o cátion sódio, ou o cátion potássio, ou o cátion magnésio, mas eu não posso colocar, por exemplo, o cátion pobre, ou o cátion níquel. Esses metais aqui são metais de transição, e é muito mais fácil reduzir eles, trazer eles de volta para a forma metálica. Olha aqui os valores. 0,34 positivo, 0,23 negativo. Isso aqui são bem mais fáceis de reduzir do que é o valor da água, certo? Então, eu vou ter que usar um sal, por exemplo, esse sal de sódio. E que ânion deveria ter? O sulfato é um ânion ótimo. Aqui. Lembra que o sulfato é o seu 4,2 menos, menos 2,05. É dificílimo oxidar o íon sulfato. Que ânions poderiam ser usados? Nitrato. É muito difícil oxidar o íon nitrato. Basicamente, é impossível oxidar o íon nitrato na água. Portanto, ele normalmente nem consta nas nabelas. Fluoreto também é super difícil. O flúor não entrega um elétron tão facilmente assim, para ficar o ácido flúor. Então, vai acabar acontecendo a oxidação da própria água, que é essa aqui. Então, vocês vão ver, né? Que vai acabar produzindo gases de oxigênio e íons de hidrogênio no ânodo. E no cátodo, você vai reduzir a água, dando gases de hidrogênio e íons de hidróxido. E olha só que no mesmo líquido, vai ter íons de hidrogênio ácido e íons de hidróxido, né? De base, sendo produzidos. Um hidroelétrono e dois gases também. Vamos ver se vai acontecer? Então, como é que eu vou fazer o processo? Eu vou adicionar sulfato de sódio. Então, o íons de sulfato, basicamente, ele é inerte dentro da água. E o sódio também. Então, a gente vai pegar um pouquinho. Um pouquinho. Então, o íons de sulfato, basicamente, ele é inerte dentro da água. Vamos ver? Olha só. Vamos ver se tem algum gás sendo produzido. Hum, tem. Então, aqui no ânodo, a gente está tendo oxidação da água. Está produzindo gás oxigênio. Lá no cátodo, está tendo a redução da água e produzindo gás hidrogênio. Parece que está escurecendo um pouco a nossa solução. É porque essa produção de gases nos eletrodos de carbono acaba soltando um pouquinho flocos nele. Então, pequenos partículas do próprio carbono acabam se desprendendo ali por causa do gás que é produzido. Será que dá para perceber qual dos eletrodos produz mais gás? Será que eles produzem a mesma quantidade de gás? Você está enxergando? Deixa eu trazer aqui para mais perto. Parece que o eletrodo preto lá, o cátodo, está produzindo bem mais gás. Por que isso? Consegue ter uma ideia por quê? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma olhada nas nossas reações. O cátodo, dois elétrons passam ali, reduzindo duas moléculas de água, você tem o quê? Uma produção de uma molécula de H2, certo? Então, o coeficiente é 1 aqui. Lá, o âmido produz um meio, um meio de O2, percebe que é a metade. Então, para uma certa quantidade de hidrogênio, a metade disso vai aparecer como oxigênio. Faz sentido, não é? Porque a água é H2O, então vai produzir metade do oxigênio do que o hidrogênio. Então, é o eletrodo que dá o hidrogênio e ele pôr por jamais. Agora, tem a questão do pH também, não é? Esse aqui, o cátodo, deve dar um pH básico. Enquanto que, ao mesmo tempo, o âmido deve dar um pH ácido. Então, vamos fazer esse teste. Vamos fazer esse teste. Como é que eu pensei em fazer ele? Eu pensei em usar uma placa de petre. Tudo é o seguinte, eu vou pegar... Um pouquinho do sal. Misturar aqui um pouquinho de água destilada. Então, vamos fazer o seguinte. Você sabe que o indicador para pH alcalino que a gente pode usar é a fenofetaleína. A fenofetaleína vai deixar uma cor rosa do pH alcalino, um pH básico. Então, vou botar aqui umas gotinhas de fenofetaleína e vou despejar essa solução que contém o nosso sal por cima. Ficou um pouquinho esbranquiçado momentaneamente, porque a fenofetaleína está em uma solução alcoólica, mas tudo bem. Vou limpar um pouquinho esses eletrodos, porque eles vieram de uma solução de o ácido e a base foram produzidos. Então, vou lavar eles um pouquinho aqui. Beleza. Vamos ver. Então, eu pergunto para ti. Quando eu iniciar a eletrólise, onde você vai ver a cor aparecer? Vamos fazer uma aposta. Escolhe uma das cores aí. Se tu acertar, eu vou aposta. Qual é o eletrono que vai dar a cor rosa? Pausa o vídeo, se tu precisar, e reflete sobre esse assunto. Então tá. Espero que tu tenha dito que é o preto. Tá ali, ó. Percebe? Vou aumentar aqui a voltagem. Olha. Olha como a cor rosa vai ganhando espaço. Então, é os íons hidróxido que estão sendo produzidos ali na redução da água. Nosso cátodo tá injetando elétrons na água da gás hidrogênio e da água. Vai ter que dar algum tipo de ânion. Tá injetando elétrons, algum ânion ali vai surgir. É o íon hidróxido. Vamos fazer um novo experimento com outro indicador de pH dessa vez. Vamos fazer um experimento com o indicador verde de bromo-cresol. Deixa eu trazer o verde de bromo-cresol pra vocês. Vou descartar isso aqui. A gente já recomeça. Bom, pessoal, continuando. A gente vai pegar uma placa de Petri nova e vamos usar esse indicador aqui chamado verde de bromo-cresol. Ele é verde num pH moderadamente ácido, mas se ficar um pH mais ácido, ele vai pra amarelo. Porém, se for menos ácido ou neutro ou alcalino, ele vai pra azul. Então, eu vou botar algumas gotas dele. Tem duas gotas. Será que é suficiente? Espero que seja. Não sei. Mas vamos ver. A solução que contém o nosso sal, percebe? Ela ficou azulzinha porque é um pH próximo do pH neutro. Certo? pH nem muito ácido, nem muito básico. Só pra vocês terem uma ideia qual é o pH original da nossa solução. Vou botar aqui. Originalmente, a nossa solução está aqui. pHe, pH 5, que é o pH 5, 5 e pouquinho, é o pH da água que está em contato com o ar atmosférico. O gás carbônico da atmosfera faz com que ela não fique bem no 7, fique um pouquinho abaixo de 7, 5, 6, alguma coisa assim. Então, mas é, basicamente, é quase neutro esse pH. Então, aqui, ele está azul. Vou botar mais uma gotinha. Deixa mais forte. e vou botar papelzinho embaixo, branco, pra cor ficar mais em evidência. Tá aqui. Então, vamos lá, né? Vamos ver. Vou limpar os nossos eletrodos aqui um pouquinho mais. Com água destilada. O que que tu acha que vai acontecer? qual vai ficar? Onde é que vai aparecer a acidez? Vou aumentar aqui a voltagem. Percebe? O ânodo, ele está tirando elétrons da solução. Está fazendo alguma reação com a água que deixa cátions pra trás. É, porque elétrons estão sendo removidos. Então, esses cátions são os cátions hidrogênio. Percebe que está começando a ficar amarelo perto do ânodo, né? Ali, perto do ânodo do fio vermelho, o eletrodo positivo. Então, é isso, né? A gente tem um pH ácido sendo formado naquela região ali da solução. não está uma cor tão forte, né? Tão espetacular que nem a fenolfitaleína. Mas está legal. Uma coisa que a gente, né, pode se perguntar é, ok, e se eu botar os dois indicadores juntos? Tudo bem? Vamos botar os dois juntos. Fazer uma solução nova aqui. Espera aí, pausa aí. Bora lá, vamos fazer os dois indicadores ao mesmo tempo. Então, aqui, uma, duas gotinhas, três gotinhas de fenolfitaleína. Verde de bromocrisol. Vamos lá. Uma, duas, três. A nossa solução, água com sulfato de sódio. Está ali, azulzinha, que nem a anterior. Vamos lá. Já está na voltagem de 7 volts, máxima aqui. Olha lá. Olha lá. O rosa da fenolfitaleína no cátodo e o amarelinho mais sutil, mas está lá no âmbito. Então, está aí. A gente viu, né, os dois gases sendo produzidos. Uma coisa legal que eu não vou fazer com vocês, mas que poderia ser feita é recolher o hidrogênio, recolher o oxigênio num recipiente, num recipiente de bragaço, um palão, talvez alguma coisa, e estourar. Porque o hidrogênio e o oxigênio eles vão queimar, eles vão reagir, vai ter uma combustão e é bem legal de fazer. Mas tem vídeos na internet que mostram essa reação. Certo? Então, tá. Olha só. Bem bonito. Se eu agitar, acaba que vai neutralizar, né, o hidrogênio H+, com OH- da base, então, vai começar a neutralizar. Tá aí. Mas ele vai regenerar, né, vai continuar produzindo ácido em base. Certo? Então tá. Essa é uma de atualiza, vamos ver o outro em seguida. Bom, pessoal, a gente acabou de fazer uma eletrolise e a gente conseguiu quebrar a molécula da água usando um sal que é inerte na solução. A gente usou um sulfato de sódio. O sulfato de sódio, ele não não reage, ele apenas ajuda a corrente elétrica a circular dentro da solução. Agora eu vou perguntar pra vocês, poderia usar o sal de cozinha pra fazer a mesma coisa? como um pincel de cozinha em casa, né? o carregador de celular já é uma fonte de corrente contínua. Se você abrir ali o cabo, e... Será que você consegue fazer a mesma coisa com o sal de cozinha? A água? Pois é, né, pessoal? Isso eu não quero perguntar o que que tu acha. Então, vamos dar uma olhada aqui na tabela. Vem aqui, o cátulo. O cátulo que espera haver redução. No caso, que espécies estão na solução? Sódio mais, água, né? Entre essas duas aqui, qual das duas é a semirreação mais fácil de realizar? Tá, obviamente, a da água é muito mais fácil de realizar. E no ano? O que pode acontecer no ano? Vem ver. Tu tem o solvente A, ok, é verdade, e tu tem os usos cloreto, né, o CL menos. o solvente Cozinha. Qual dessas duas é mais fácil de realizar? O que que tu me disse? Pois é, espero que tenha dito essa aqui é mais fácil de realizar. Mas ela é tão diferente dessas aqui, ela é muito diferente, não é tão diferente assim. Será que vai acontecer só aquela? Ou só essa? Ou um pouco de cada? Aí é que tá, pessoal. Vamos dar uma olhada no que acontece na prática. Então, peguei aqui uma placa de Petri novamente, vamos botar aqui o nosso indicador fenolftaleína pra ver se produz base, né, no cátodo. E vamos ver se produz ácido. Se produzir ácido é porque a água tá sendo quebrada. Vou botar aqui. Então, solução cloreto de soja, né, a solução de cloreto de soja que a gente vai usar. Eu vou colocar primeiramente aqui no becker. aí eu vou transferir aqui pra nossa placa de Petri. Então, ok. aí levemente azulado que nem da outra vez. Vamos colocar os nossos eletrodos. Só dar uma limpadinha nele daqui. Com água destilada também. Tá bom. Vamos começar. Vou mudar. A voltagem tem 1.4 volts. Eu vou aumentar. 7. Dá pra ver os gases ali. e dá pra ver tanto a base se formando lá e o ácido se formando aqui. Tá vendo que tá ficando amarelo? O ácido que tá sendo formado. Então, a gente realmente tá quebrando a água. O Léo tá filmando aqui pra mim, né? Léo, tu observa mais alguma coisa? O cheiro. O cheiro, né? Cheiro de cloro. De cloro de piscina, parece. Cloro de piscina, né? Ah, é forte o cheiro. Tá vindo muito. Então, como é que tá dando cloro de piscina e tá dando ácido? Vem cá. É aqui, Pedro. As duas coisas estão acontecendo. Certo? Tu tá quebrando a água produzindo o O2 e H+, acidificando a solução? Sim, você tá fazendo um pouco isso. mas você também tá oxidando o C2 menos, dando gás cloro, então aquele cheiro de cloro de cloro de piscina também está acontecendo. Então, não é porque uma delas é mais fácil do que a outra que vai ocorrer exclusivamente. Inclusive, né? Eu diria até que tem um detalhe que é importante, que caso a interação do grafite com a solução, ela vai, ela só vai conseguir promover a oxidação se uma tensão extra for aplicada, dependendo aqui da reação que tu tá olhando. Essa aqui, por exemplo, ela só é possível se prodicionar cerca de 0,7 volts pra vencer as barreiras ali na superfície do grafite. Só que a mesma coisa com o cloreto virando cloro, ela exige muito menos em cima da superfície de grafite, cerca de 0,08 volts. Vamos lá redundando aqui 0,1 volts. Então, no final, se tu precisa de 1,23 mais 0,7, isso aqui vai, é, tá negativo, vou botar um negativo aqui também. Você exige que você vende 2 volts pra vencer essa aqui. Enquanto que essa aqui, botando como negativo, 1,4, 1,5, certo? Então acaba sendo mais fácil oxidar o cloro. Mas como eu botei 7 volts, eu botei muito, então acaba sendo possível realizar as duas em uma certa quantidade. Então, só pra, só pra, a gente calcular então como é que fica o potencial de oxidação de carros aproximados, 1,2 mais 0,7, menos 2. Enquanto que esse aqui, arredondando pra 1,4, mas é 0,1, menos 1,5. Então é claro, eu tenho que pegar, pra ver a tensão que eu preciso aplicar na célula como um todo, eu tenho que também pegar a parte do cátodo, que no caso aqui é menos 0,83, aproximadamente, menos 0,8. Então, pra fazer a, 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 a reação de cima ali, 2, com 2,8, com 8, eu preciso de 2,8 volts pra célula funcionar reduzindo segundo essa essa reação aqui e oxidando segundo essa aqui, 2,8. Enquanto que pra usar essa redução com a oxidação do cloneto, 1,5 somado com 0,8. Por que que é 1,5 somado com 0,8? É... 2,3. 2,3 volts. Então, uma delas vai começar a ocorrer com 2,8 volts e a outra com 2,3 volts. Certo? Como é, eu piquei 7 volts, é de sobra, né? Eu consigo realizar ambas, assim, tranquilamente. mas ele poderia, né? Poderia fazer o seguinte, eu poderia reduzir aqui, poderia colocar uma voltagem menor. Por exemplo, aqui tá em 3,6, 1,5, 1,8, peraí, eu posso fazer aqui a... Por exemplo, aqui, ó, ajustando... 2,6. Botei 2,6 volts. Com 2,6, eu posso fazer uma delas, mas não a outra, certo? Eu vou conseguir fazer somente aquela que é mais fácil, que é a do cloreto, que existe 2,3. Então, com 2,5, eu consigo fazer, mas a da água, eu já não consigo. Então, percebe aqui, ó, vou tirar aqui, e eu vou misturar. que cor vai ficar no final? Que cor vai ficar no final e por quê? Percebe? O rosa vai prevalecer aqui. Por que o rosa vai prevalecer? Porque ele produziu base no cátodo o tempo todo. Ele somente produziu base e gás hidrogênio no cátodo. E no ângulo? Ah, no ângulo, ele não produz ácido na medida exata para neutralizar aquela base, porque um pouco foi produzido de ió de cloreto para gás cloro. Então, nem tudo no ângulo foi aplicado na produção de ácido, enquanto que no cátodo tudo foi usado para base. Então, acaba que aos pouquinhos a solução prevalece aqui o caráter básico em cima dela. Faz sentido? Então tá, pessoal. Muito bom. Vamos fazer outro experimento. O próximo vai ser um desafio em que tu vai prever o que vai acontecer. Bom, pessoal, eu quero trabalhar com vocês agora um desafio. E vocês, eu quero que vocês me digam o que é o resultado esperado quando você fizer a eletrólise do ácido sulfúrico. Então aqui tem uma solução de ácido sulfúrico em água e eu vou colocar ela no recipiente. Vamos colocar um cátodo de um ângulo inércio, de carbono e vamos ver, eu quero saber o que ele deve dar. O que eu esperava no cátodo, o que eu esperava no ângulo. vocês sabem que o ácido sulfúrico vai liberar o célulo ácido e uns H+. O ânion que fica para trás é o ânion sulfato. Então, esse é o 4, 2 menos. E tem a água, a água que está contudo no nosso ambiente. Aí eu pergunto, quando eu colocar os eletrodos, vou colocar um eletrodo aqui, eu vou dizer que esse aqui é um polo positivo, ele é um cátodo, e aqui um eletrodo e um polo negativo. Vou colocar aqui a representação negativa e positivo. Quem pode sofrer oxidação aqui? Então, Paulo Zobígio diz qual desses dois eletrodos vão ser o eletrodo que é o eletrodo que é o sedução? Espero que tenha falado o eletrodo positivo, porque o ânion, o positivo, é um gremio de elétron, ele vai dar para o método que estiver coberto. Quem é que vai se aproximar desse eletrodo positivo? Sulfato e a água também vai estar por ali. Certo? Água e sulfato. É isso que tu tem que cogitar no teu ânion. E no cátodo, o que tu tem que cogitar? O cátodo é negativo. Então, quem é que se aproxima do cátodo? As tipos positivas, como H+, e a água também está por ali. Então, tu tem que cogitar H+, e água. Bora ver? Eu espero que tu olhe aqui para a tabela e me diga, no cátodo, qual dessas duas aqui é mais favorável? o cátodo vai acontecer. Decidiu? Espero que sim. E no ânion, qual das duas oxidações é mais favorável? Na água ou no sulfato? Decidiu? Então tá. Espero que não tenha dito o número menos negativo para os dois. e no caso lá, esse aqui, que eu não sei se eu vou trazer o zero e o outro foi o negativo. Então essa aqui é a que é possível de idealizar. Certo? Então a célula, como é que ela deve começar a operar, zero, somado com o menos 1,23, dá menos 1,23. Então eu tenho que aplicar um pouco mais do que 1,23 para começar a reação. Certo? Lembrando que a sobretensão ali, né? Centro de 0,7. Então um pouquinho mais do que aquele 1,23 ali para começar a reagir. E o que eu poderia fazer e eu deveria observar em cada um? No eletróbano, no eletróbano e no cátodo, aqui no caso. O que eu vou enxergar? A acidez do meio vai desaparecendo aos poucos e vai produzindo gás de hidrogênio. Correto? O reagente H mais é consumido. no ângulo. O que eu devo enxergar? A água sendo consumida num gás, oxigênio, metade da quantidade de hidrogênio. Vamos lá. E a acidez aparecendo aqui, certo? Então, se a acidez é destruída lá, aquilo é regenerado. Então, você vai acabar tendo no tono e o pH do meio vai permanecer constante. Embora, em um lugar vai ficar menos ácido e em outro vai ficar mais ácido. Faz sentido? Então, tá. A gente pode até fazer e observar. Mas o que eu quero mesmo é que vocês façam agora um raciocínio semelhante para eletrólise em pH básico. E se eu fizesse uma eletrólise em uma solução de soda cáustica, hidróxido de sódio? O que que tu acha que vai acontecer? Então, hidróxido de sódio tem o sódio. Vou botar aqui Na 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 mais ou H- Então, no cátodo você vai ter íon sódio você aproximando e também vai ter água por aqui. No ângulo eu tenho íon hidróxido para considerar. Hidróxido aqui. Certo? Então, por favor, olha para essa terceira reação e me diz o que que tu espera que vai acontecer nessa situação de hidróxido de sódio. Vai se oxidar água ou os ânions hidróxidos? Se quiser, né, pessoal? Espero que tu tenha dito ânions hidróxido que é o valor menos negativo dos dois. Enquanto que lá na redução vai se reduzir água ou se vai se reduzir cátions sódio? Espero que tu tenha dito o né o valor mais alto menos negativo nesse caso 0,83 negativo então água certo? Então água e hidróxido e hidróxido aí vocês vão estar regindo sódio vai ficar inerte na tua solução. O que que você deve enxergar? No cátodo aparece mais íons hidróxido e hidrogênio vai ficando mais básico do que já era porém o ânodol o que que vai acontecer? Vai desaparecer íons hidróxido formando o gás oxigênio e água então vai ficar menos básico do que era percebe? algo muito parecido ocorreu né do ácido sulfúrico e do hidróxido de sódio porque um deles você destrói a acidez para regenerar em outro ponto e aqui você destrói a basicidade a base para regenerar ela em outro ponto certo? Mas o contraírio ele permanece inerte nos dois casos isso faz sentido espero que faça sentido isso aqui acredito que vocês estão tranquilos acompanhando eu quero fazer um caso mais complexo e esse sim a gente vai fazer juntos na bancada em que a gente vai preparar uma solução ácida uma solução básica e a gente vai misturar nela um sal e o dedo de potássio e o dedo de potássio vou dar aqui K mais e I menos então isso aqui vai complicar para deixar mais possibilidades potássio obviamente ele vai ligar para o dedo negativo e o dedo se é negativo ele vai para o positivo então vamos circular aqui o que mais eu teria que considerar meu dedo e potássio certo então a minha pergunta para ti é o seguinte observa bem essa aqui esses dados e fala para mim o que que vai acontecer o que que tu espera que aconteça na eletrólise se o pH for esse pH básico certo o que que tu espera que aconteça nesse eletrono no cátodo e o que que tu espera que aconteça aqui vamos pausa o vídeo retrocede se precisar e me diz o que que vai acontecer tá bom vamos ver no cátodo o pH básico pode ser esta esta e esta aqui essa aqui estava escrito também que seja meio lássico não nos interessa qual dessas três vai acontecer mais facilmente essa aqui a da afro correto essas outras duas é praticamente impossível e no outro a da água a do íon hidróxido e a do íon aberto vocês tem essas três aqui para considerar quais são as mais prováveis para acontecer essa aqui essa aqui e em terceiro lugar muito mais difícil essa aqui não tem que considerar porque é muito muito diferente por outro então você pode produzir iodeto talvez mas em primeiro lugar mais provável é que você vai consumir hidróxido produzindo oxigênio e água vamos ver o que acontece vamos ver o que acontece então deitar tirar o cadê a nossa hidróxido de sódio e uma solução de hidróxido de sódio e eu vou pegar o iodeto de potássio o iodeto de potássio do outro lado pega então tá aí iodeto de potássio hidróxido de sódio juntos então o que que tu espera no no ânodo e o que que tu espera no cátodo vou dar uma limpadinha aqui então no ânodo a gente espera que o hidróxido seja consumido e no cátodo que a água seja reduzida dando hidróxido novamente eu podia botar um pouquinho de fenofitada ainda pra ver se o hidróxido realmente aparece isso aqui tá tudo básico eu vou enxergar tudo rosa não vai fazer diferença aumentando a voltagem das isso vem Percebe que está produzindo gás no nosso cátodo O que a gente esperava no cátodo? A gente esperava justamente que produzisse gás Que produzisse a redução da água, dando hidrogênio e base Como isso aqui já é básico, não adianta eu colocar a finofitoreína Para constatar a presença de base, porque já estava básico desde o início E no ânodo? O que eu estava esperando ver no ânodo? Eu estava esperando que o hidróxido se oxidaria E não tão facilmente o iodeto Se o iodeto estivesse se oxidando, eu teria que dar iodo E o iodo tem uma cor bem fácil de enxergar Então a gente teria visto o iodo, mas não estamos vendo esse iodo Então realmente é o hidróxido que está se oxidando Vamos preparar agora a mesma coisa em meio ácido Com ácido sulfúrico e ver o que dá Bom pessoal, no último experimento então A gente viu que hidróxido de sódio e iodeto de potássio juntos na solução Quando você faz a eletróxido em cima dos eletroxinépticos de grafite Você vai produzir hidrogênio no cátano e vai consumir hidróxido no ânodo Agora a gente vai ver a mesma coisa com o ambiente ácido, ácido sulfúrico Vamos ver se agora o iodeto vai reagir ou não Então o que eu posso? O que eu vou ter presente na minha solução? Ao invés de ter hidróxido de sódio Eu vou ter H mais do ácido E esse é o 4,2 menos porque esse é ácido sulfúrico E eu tenho o iodeto de potássio e também o iodeto Então quem é que vai para o cátalo? H mais, K mais e água O que eu espero encontrar então no cátalo? Aqui, a varinha que a gente vê Qual dessas semiferações vai ocorrer? Mais facilmente, nessa aqui, o valor zero, o valor mais alto dos três Então o H mais clássico vai ser reduzido no gás hidrogênio No ângulo, quem é que pode reagir no ângulo? Então é o sulfato, água e iodeto Todos esses respondem sobre oxidação teoricamente Mas vamos avaliar aqui Água, iodeto e sulfato Qual é o mais fácil? Ah, agora é o iodeto Então no meio ácido O primeiro lugar, o primeiro que eu espero que o ventre se formar é o iodeto E aqui em segundo lugar, no distante, em segundo lugar É a água, a ser oxidão, para dar mais oxigênio e íons anelais E o sulfato, basicamente, ele vai ser inerte nessas produções Então vai aparecer certamente a cor do iodo, certo? Quem já utilizou aquelas tinturas de iodo, de farmácia, né? Às vezes tu utiliza Pode ser, aqui no nome do cheiro do iodo Vamos ver? Vamos ver Então aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar um pouquinho de água primeiramente Porque eu não quero a solução assim tão concentrada Eu vou botar ácido sulfúrico Não vou botar muito não, tá? Eu não preciso uma grande concentração E esse ácido sulfúrico é um mol por litro Então vou ter que usar um pouco menos, tá? É demais, um mol por litro é muito pra minha necessidade Vou botar um pouquinho de ácido sulfúrico Bora lá, um pouquinho de ácido sulfúrico Né? O ácido na água O que você faz é ele nela E Nunca O contrário A água no ácido Embora que isso não é tão concentrado, não é tão relevante Se fosse o ácido concentrado Você jamais botava água no ácido E o iodeto? Cadê o iodeto? Aqui O iodeto de potássio Vamos lá Um pouquinho De iodeto De potássio Então Eletrólise Vou botar um pouquinho mais de água Um pouquinho mais de água E iniciando a eletrólise Vamos ver Voltagem Voltagem Aumentando a voltagem Olha, tá aparecendo uma substância escura ali Estão visualizando? O cátodo produz um gás É o hidrogênio que a gente já imaginava que ia se formar Mas o ânulo Está produzindo Então O nosso iodo O iodo Que a gente imaginava que ia ser produzido Está lá ele Então O iodeto Perde elétron Vai dar moléculas de iodo I2 O iodeto É um Dentre os halogenetos Ele é o mais fácil de oxidar O cloreto O cloreto é o mais difícil O cloreto é o segundo Mais difícil O brometo É um pouco mais fácil E o iodeto É mais fácil ainda Então O brometo E o iodeto São relativamente mais fáceis Principalmente o iodeto Então a gente está conseguindo No meio ácido A gente está conseguindo Percebe né Esse tom aqui Marrom Amarelado Marrom É o Iodo Uma coisa que a gente pode fazer É um teste interessante A gente pode ver É se a gente consegue transferir Esse iodo Para uma fase orgânica Por exemplo Éter de petróleo Lá ele vai ter uma coloração rosa Então Confirmando né Que realmente É o iodo E a molécula de i2 É uma molécula apolar Então vai ser fácil transferir Para um líquido orgânico Como éter de petróleo Tolueno Algo assim A gente pode fazer Um teste desses Vou pegar o éter de petróleo Aqui na capela Porque ele é muito volátil Aqui O pouquinho de éter de petróleo Agora É um teste É um teste É um teste Que escolha Um teste Ferreira O que é um teste Que escolha Que escolha O que é um teste Eu estou Então aqui a gente pegou um pouquinho de éter de petróleo, basicamente é uma mistura de hexano, pentano, alguns hidrocarbonetos leves E por serem hidrocarbonetos, são substâncias apolares, baixíssima polaridade E o iodo deve se absorver bem ali E se for iodo mesmo, ele vai dar uma coloração rosa Então eu vou fazer o seguinte Eu vou pipetar daqui uma parte desse líquido amarronzado Não está muito concentrado, mas vamos ver se alguma coisa passa para a fase orgânica Fazer a cosa Para a fase orgânica Então está aqui, vou agitar um pouquinho Olha que interessante Realmente ficou rosa É o nosso querido iodo Cor rosada típica do iodo Então está lá Resolvida Mais um indício de que realmente foi produzido o iodo na reação Então tá pessoal, a gente já se divertiu bastante aqui, fizemos algumas eletrólises Espero que vocês tenham entendido a lógica que está por trás E vocês consigam prever qualquer outra eletrólise também Pelo menos ter uma estimativa bem razoável do que deve dar Certo? Então tá Abraço